Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre o significado de bandido e coisas, e tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online, não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de bandido Substantivo masculino Indivíduo que vive de assaltos à mão armada, salteador, malfeitor Trabalhar de bandido Contra alguém Procurar prejudicar alguém Sinônimos de bandido Bandido é sinônimo de Assaltante, bandoleiro, salteador Definição de bandido Classe gramatical Adjetivo e substantivo masculino Flexão do verbo bandirno Particípio plural Bandidos Feminino Bandida E não deixe de se inscrever no canal Para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando e que tenho certeza que irá te ajudar também Distinição e disciplinar Dizendo Filho Ação 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 Obrigado.